Fala gurizada, ligado aqui no canal do Esporte News Mundo, tudo bem? Eu sou o Gustavo Guerl e vim trazer atualizações do dia do Grêmio. O Grêmio começou o dia aí já com uma notícia sobre a renovação do zagueiro Rodrigues. O zagueiro Rodrigues que tem sido titular na equipe do Grêmio por causa das lesões de Jeromel e Kahneman e está formando o Zaga junto com o Juan, que já está vendido para o Sassuolo e sai no final de dezembro. Rodrigues tinha contrato com o Grêmio até dezembro de 2022 e o novo vínculo vai até 2024. Lembrando que o Grêmio tem 70% do passe do atleta e os outros 30% são do ABC de Natal, o time que revelou o zagueiro. E o Grêmio aí tem a indefinição da volta de Douglas Costa. Douglas Costa que está fora do time do Grêmio desde o dia 25 de agosto, quando ele sentiu uma lesão na coxa esquerda, no posterior da coxa esquerda, no duelo contra o Flamengo. E a previsão era de quatro semanas para o atleta voltar. Tá, essa semana o Departamento do Médico vai reavaliar o jogador e muito provavelmente ele já pode estar à disposição do técnico Felipão para o confronto contra o Atlético Paranaense no próximo domingo às 6h15 da tarde na Arena da Baixada. Caso contrário, ele volta já semana que vem, no próximo duelo gremista, que vai ser contra o Sport. E aí fica a dúvida, com a volta do Douglas Costa, já tem um time base definido? Parece que a indefinição no gol já está resolvida, que Gabriel Chapecó é o titular. Mesma coisa na defesa, junto com o Wander na lateral direita, a Rafinha na esquerda e a dupla de zaga ali alternando entre os quatro. A mudança mais drástica na equipe do Grêmio foi a mudança do esquema tático, do 4-2-3-1. Agora saiu esse meia, que ficaria atrás do centroavante, e agora mudou para um 4-1-4-1, jogando com uma trinca de volantes. Então, Thiago Santos, Lucas Silva e Ivi Jassan já são considerados titulares. Bora, Rio Ferreira, a mesma coisa. Então, a briga seria entre Douglas Costa e Alisson. E essa equipe que o Filipão montou no 4-1-4-1 é o que vem dando mais resultados e está ajudando o Grêmio na luta contra o rebaixamento. Lembrando que o Grêmio está a um ponto para sair da zona de rebaixamento, um ponto atrás, já que a primeira equipe fora da zona é o Juventude, com 23 pontos. Então é isso, pessoal. Siga o Esporte News Mundo em todas as redes sociais, clica no sininho, se inscreve no canal, acompanhe o Grêmio em esportnewsmundo.com.br barra Grêmio para saber tudo sobre o clube. E é isso, até a próxima. 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 E é isso, até a próxima.